Capítulo 20 Muito bom, disse Harry Bryant, depois de ter sido informado. Bem, vai descansar. Vamos mandar um carro-patrulha para recolher os corpos. Rick Deckard desligou. Androides são estúpidos, ele disse selvagemmente para o especial. Roy Bate não conseguiu me distinguir de você. Achou que fosse você a porta. Polícia vai ver flipar aqui. Por que não fique em outro apartamento até eles terminarem? Você não vai querer ficar aqui com o que restou? Vou deixar este prédio, declarou Isidore. Vou morar mais perto da cidade onde há mais pessoas. Acho que tem um apartamento vago no meu prédio, disse Rick. Não que quer morar perto de você, gaguejou Isidore. Vá lá para fora ou para cima, disse Rick. Não fica aqui. O especial parecia impotente, sem saber o que fazer. Diversas expressões mudas cruzaram-lhe o rosto. Então ele se voltou e saiu do apartamento arrastando os pés, deixando Rick sozinho. Que trabalho é esse meu, pensou Rick. Sou um flagelo, como a fome ou a peste. Por onde eu passo, eu levo uma maldição antiga. Como disse Mercer, sou requisitado a fazer coisas erradas. Tudo que fiz desde o começo foi errado. De todo modo, é hora de ir para casa. Talvez depois passar algum tempo com o Ayran. Eu esqueça. Quando chegou ao seu prédio, o Ayran foi encontrá-lo no terraço. Olhou de um jeito peculiar, perturbado. Em todos os anos que passou com ela, nunca havia visto daquela maneira. Ela soa com o braço e disse. De qualquer jeito, acabou. Estive pensando. Talvez Harry Bryant possa me designar para Rick. Ela me interrompeu. Tenho que te contar uma coisa. Sinto muito. A cabra morreu. Por alguma razão, isso não o surpreendeu. Só o fez sentir pior, como um volume extra de peso, a comprimi-lo por todos os lados. Acho que há uma garantia no contrato, disse ele. No caso dela ficar doente em 90 dias, o vendedor. Ela não ficou doente. Alguém? Ayran pigarreou e continuou com a voz rouca. Alguém veio aqui, tirou a cabra do engradado e arrastou-o até a beira do terraço. E a empurrou? Ele disse. Sim. Você viu quem foi? Eu a vi muito claramente, disse Ayran. Barbour ainda estava aqui em cima à toa. Ele desceu para me chamar e ligamos para a polícia. Mas, então, o animal estava morto e ela já tinha ido embora. Era uma garota pequena e aparentemente jovem, com cabelos escuros e grandes olhos negros, muito magra. Vestia um longo casaco e escama de peixe. Usava uma bolsa de tomalote dos correios e não fez nada para evitar que a visse. Como se não se importasse. Não. Ela não se importava, disse ele. Raquel não daria a mínima se você a visse. Provavelmente ela queria que você a visse. Assim eu saberia quem fez isso. Ele beijou a esposa. Você ficou aqui me esperando todo esse tempo? Só por meia hora. Foi quando tudo aconteceu. Faz meia hora. Ternamente ela devolveu o beijo. Foi tão horrível. Tão despropositado. Ele se voltou para o carro estacionado. Abriu a porta. Sentou-se ao volante. Não foi despropositado, ele disse. Aos olhos dela havia um motivo. O motivo Android, pensou. Onde você está indo? Por que você não desce e fica comigo? Deram a mais chocante das notícias na TV. Boa Sergente Fina afirma que Mercer é uma fraude. O que você acha disso, Rick? Você acha que pode ser verdade? Tudo é verdade, ele respondeu. Tudo que qualquer pessoa já foi capaz de pensar. Ligou o motor do carro. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, disse ele. E pensou. E vou morrer. Essas são verdades também. Fechou a porta do carro. Acenou para a Aira. E mergulhou no céu noturno. Certa vez Rick pensou. Eu teria visto as estrelas anos atrás. Mas agora é somente a poeira. Ninguém viu uma estrela em anos. Pelo menos não na Terra. Talvez eu vá onde seja possível ver as estrelas. Disse a si mesmo. Enquanto o carro ganhava velocidade e altitude. Se afastou de São Francisco. Rumo à desolação inabitada ao norte. Para o lugar onde nenhuma coisa viva iria. Não até que sentisse que o fim havia chegado. Capítulo 21 A primeira luz da manhã, a terra sob ele parecia estender-se infinitamente, cinza e plena de resíduos. Pedregulhos do tamanho de casas tinham rolado, parado perto uma das outras. E ele pensou. Parece uma sala de expedição. Depois que todas as mercadorias foram despachadas. Permanecem só os fragmentos dos engradados. Os recipientes que em si mesmo nada significam. Antigamente, pensou. Plantas eram aqui cultivadas e cresciam. Animais pastavam. Que pensamento extraordinário. Que qualquer coisa pudesse ter pastado aqui. Que lugar estranho, ele pensou. Para tudo aquilo morrer. Ele fez com que o alvarcar descesse. Costeando a superfície por um tempo. O que Dave Holden diria de mim agora? Perguntou-se. No certo sentido, sou o maior caçador de recompensas que já viveu. Ninguém jamais aposentou seis modelos Nexus 6 em um período de 24 horas. E é pouco provável que alguém faça isso de novo. Devo ligar para ele? Pensou. A encosta atulhada de uma colina surgiu à sua frente. Ele levantou o overcard enquanto o mundo se aproximava. Cansaço, pensou. Eu não deveria continuar guiando. Desligou o motor, planou por algum tempo e então pousou o overcard. O veículo se inclinou e deslizou pela encosta, espalhando pedras. Acabou parando de forma vacilante e barulhenta, com a parte frontal para cima. Pegando o receptor do vidifone do carro, ele chamou a vidifonista de San Francisco. Me ligue com o hospital Maltes-Ion, disse a ela. Pouco depois, outra vidifonista apareceu na viditela. Hospital Maltes-Ion. Vocês têm um paciente chamado Dave Holden? Ele afirmou. Seria possível falar com ele? Ele está em condições de falar? Só um minuto e vou checar isso, senhor. A tela ficou temporariamente em branco. Passou-se um tempo. Rick aspirou uma pitada de rapé. Doutor Johnson estremeceu. Sem o aquecedor do carro, a temperatura começava a despencar. Doutor Costa informou que o senhor Holden não está recebendo chamadas, disse a vidifonista ao reaparecer. É um assunto policial, ele insistiu. Colocou sua identificação à altura da tela. Só um momento. De novo a vidifonista sumiu. De novo Rick inalou uma pitada do doutor Johnson. O mentol contido nele deixava um ranço desagradável quando consumido de manhã tão cedo. Baixou a janela do carro, jogou a latinha amarela no entulho. Não, senhor. A vidifonista disse, outra vez na tela. O doutor Costa entende que as condições do senhor Holden não permite que ele receba qualquer chamada. Não importa quão urgente seja, por pelo menos... Ok, disse Rick. Desligou. O ar também tinha algo desagradável. Ele subiu novamente o vidro. Dave realmente está no cauteado, refletiu. Por que será que eles não me pegaram? Porque agi bem rápido e concluiu. Tudo em um dia só. Não podia esperar por isso. Harry Bright estava certo. O carro tinha ficado muito frio. Agora então ele abriu a porta e saiu. Um inesperado vento nozinhabundo se infiltrava através de suas roupas e ele começou a andar esfregando as mãos uma na outra. Teria sido gratificante conversar com Dave, Rick pensou. Ele teria aprovado o que fiz. Mas ele também teria entendido a outra parte, que acho que nem Mercer deve compreender. Para Mercer tudo é fácil porque ele aceita tudo. Coisa alguma lhe é estranha. Mas o que eu fiz, pensou, isso se tornou estranho para mim. De fato, tudo em mim se tornou antinatural. Eu me tornei um ser antinatural. Rick continuou a caminhar colina acima. A cada passo o peso sobre ele crescia. Cansado demais para subir, ele pensou. Parando, enxugou o suor lancinante de seus olhos. Lágrimas salgadas produzidas por sua pele. Por seu corpo, todo dolorido. Então, com raiva de si mesmo, cuspiu. Cuspiu no chão árido, com ira e desprezo. Por si mesmo, com ódio absoluto. Em seguida, retomou sua marcha rumo ao topo da colina. O terreno desolado e desconhecido, remoto a tudo. Coisa alguma vivia ali, exceto ele próprio. O calor. Que esquentado agora. Evidentemente, o tempo havia passado. E ele sentiu fome. Não comia nada. Sabe Deus por quanto tempo. A fome e o calor combinados. Um gosto de veneno semelhante à derrota. Sim, pensou. É isso aí. De algum modo obscuro, fui derrotado. Por ter matado os androides. Por Raquel ter assassinado a minha cabra. Ele não sabia. Mas, enquanto prosseguia, um véu diáfano e quase alucinatório baixou sobre sua mente. Encontrou-se no limite, sem ter noção do como havia parado ali. A um passo de uma queda, certamente fatal, de um precipício. Uma queda humilhante, inevitável, ele pensou, caindo sem parar, sem que houvesse uma única testemunha. Não existia ali ninguém para registrar degradação dele mesmo, ou de quem quer que fosse. Qualquer coragem ou orgulho que pudessem se manifestar ali, acabariam desperdiçados. As pedras mortas, as ervas daninhas afetadas pela poeira, ressequidas e moribundas, nada perceberiam, nada recordariam, sobre ele ou sobre elas mesmas. Nesse momento, a primeira pedra, que não era de borracha ou de espuma sintética, atingiu na região da virilha. E a dor, a primeira compreensão do isolamento e do sofrimento absolutos, atingiu por inteiro a sua verdadeira e notória forma. Ele se deteve, em seguida instigado com estímulo invisível, mas real, que não poderia ser contraposto. Reiniciou a subida. Rolando para cima, pensou como as pedras. Estou fazendo o que as pedras fazem, sem vontade, sem que isso signifique nada. Mercer, ele disse ofegante. Parou e permaneceu imóvel. A sua frente, distinguiu uma figura nebulosa, inerte. Wilbur Mercer. É você? Meu Deus, percebeu. É minha sombra. Tenho que sair daqui. Desce esta colina. Ele desceu com dificuldade. Uma vez, caiu, nuvens de poeira obscureceram tudo. E ele fugiu da poeira, cada vez mais depressa, deslizando e caindo sobre os seixos soltos. À frente, vi o seu carro estacionado. Estou de volta aqui embaixo, disse a si mesmo. Saí da colina. Abriu com força a porta do carro. Encolheu-se lá dentro. Quem jogou a pedra em mim? Ele se perguntou. Ninguém. Mas por que isso me incomoda? Já passei por isso antes, durante a fusão. Enquanto usava minha caixa de empatia, como todo mundo. Isso não é novo. Mas foi. Por que pensou? Fiz. Fiz isso sozinho. Tremendo, ele pegou uma nova lata de rapé do porta-luvas. Tirando a fita adesiva protetora, inalou uma pitada inconsiderável. Descansou, sentado, com metade do corpo dentro do carro, metade fora, os pés tocando o solo árido e poeirento. Este era o último lugar para se vir, Rick compreendeu. Não se deveria ter voado para cá. E agora sentia cansado demais para voar de volta. Se eu só pudesse falar com Dave, ele pensou, ficaria bem. Poderia sair daqui, ir para casa, cair na cama. Ainda tenho minha ovelha elétrica e ainda tenho meu emprego. Haverá outros Ends para aposentar. Minha carreira não está acabada. Não aposentei o último End do universo. Talvez seja por isso, pensou. Tenho medo de que não haja mais. Olhou o relógio. Nove e meio. Pegando o receptor do videfone, ele ligou para o Palácio de Justiça, na Lombard. Quero falar com o inspetor Bryant. Falou para a videfonista da polícia, a senhorita White. O inspetor Bryant não está no escritório, senhor Descartes. Saiu no próprio carro, mas não consigo contactá-lo. Deve ter deixado o carro temporariamente. Ele disse aonde pretendia ir. Alguma coisa sobre os androides que o senhor aposentou na noite passada. Deixe-me falar com a minha secretária, disse. Um momento depois, surgiu na tela o rosto triangular e alaranjado de Anne Master. Ah, senhor Descartes. O inspetor Bryant esteve procurando o senhor. Acho que ele foi apresentar seu nome ao comissário Cutter para fazer um elogio público. Porque o senhor aposentou aqueles seis. Sei o que eu fiz, ele disse. Isso nunca aconteceu antes. Ah, e senhor Descartes? Sua esposa ligou. Quer saber se o senhor está bem. O senhor está bem? Ele permaneceu calado. De todo modo, prosseguiu a senhorita Master. Talvez fosse melhor o senhor ligar e conversar com ela. Ela disse que estaria em casa, esperando alguma notícia sua. Você ouviu alguma coisa sobre a minha cabra? Diz. Não, eu nem sabia que o senhor tinha uma cabra. Eles levaram a minha cabra, disse Rick. Quem, senhor Descartes? Ladrões e animais? Acabamos de receber um relatório sobre uma nova e enorme gangue, provavelmente adolescentes, operando em ladrões de vida, disse Rick. Não estou entendendo, senhor Descartes. Senhorita Master o observou atentamente. Senhor Descartes, o senhor está com uma aparência horrível. Muito cansada. E, meu Deus, seu rosto está sangrando. Perdendo a mão, ele sentiu o sangue, provocado por uma pedra, provavelmente. Era evidente que mais de uma o havia atingido. O senhor está parecendo o Wilbur Merce, ela comentou. Eu sou ele, Rick disse. Eu sou o Wilbur Merce. Fundi-me permanentemente com ele. Não consigo mais me desfundir. Estou aqui sentado à espéria da desfusão, em algum lugar próximo à fronteira do Oregon. Quer que mandemos alguém, um carro do departamento, para pegá-lo? Não. Ele respondeu. Não trabalho mais no departamento. Evidentemente, o senhor trabalhou demais ontem, senhor Descartes. Ela disse, então, ao reprovador. O que o senhor precisa agora é descansar na cama, senhor Descartes. O senhor é o nosso melhor caçador de recompensas. O melhor que já tivemos. Vou dizer ao inspetor Bryant quando ele chegar. Vai para casa e para a cama. Liga agora mesmo para a sua esposa, senhor Descartes. Porque ela está terrivelmente, terrivelmente preocupada. Pude notar. Vocês dois estão em um estado assustador. É por causa da minha cabra, ele disse. Não por causa dos androides. Raquel estava errada. Não tive dificuldade alguma em aposentá-los. O especial também estava errado. Ao dizer que eu não seria mais capaz de me fundir com Mercer. O único que estava certo era Mercer. É melhor o senhor voltar para a Bay Area, senhor Descartes, onde há gente. Não existe nada com vida aí perto do órgão. Não é mesmo? O senhor não está sozinho? É estranho, disse ele. Tive a absoluta, total e completamente real ilusão de que eu tinha me transformado em Mercer e de que pessoas jogavam pedras em mim. Mas da maneira como experimentamos isso ao apertar os manetes de uma caixa de empatia. Quando usamos a caixa, sentimos que estamos com Mercer. A diferença é que eu não estava com pessoa alguma. Eu estava sozinho. Agora estão dizendo por aí que Mercer é uma farsa. Mercer não é uma farsa, ele disse. A menos que a realidade seja uma farsa. Essa colina, pensou. Essa poeira e essa infinidade de pedras, todas elas diferentes umas das outras. Estou com medo. Riki continuou. E que não possa deixar de ser Mercer. Uma vez que se começa, não se pode voltar atrás. Vou ter de subir a colina de novo? Perguntou-se incessantemente como Mercer faz, encurralado pela eternidade. E já ia desligar. Vai ligar para sua esposa? Promete? Vou sim. Ele assentiu com a cabeça. Obrigado, Ann. Desligou o videfone. Descansar na cama, pensou. A última vez que me deitei em uma cama foi com Raquel. Uma violação de um estatuto. Popular com um androide totalmente legal aqui nos mundos colonizados. Ela deve ter voltado para Seattle agora. Com os outros, Rosen, Reais e Humanoides. Eu queria poder fazer com você o que você fez comigo. Ele desejou. Mas isso não pode ser feito como um androide. Porque eles não se importam. Se eu tivesse te matado ontem, minha cabra estaria viva agora. Foi nesse instante que tomei a decisão errada. Sim, pensou. Tudo pode ser atribuído a isso e ao fato de ter ido para a cama com você. De qualquer maneira, você estava certa em uma coisa. Isso me modificou. Mas não do jeito que você previu. De um jeito muito pior, ele concluiu. E ainda assim, eu realmente não me importo. Não mais. Não depois do que me aconteceu lá em cima, ele pensou. Rumo ao topo da colina. Me pergunto o que viria depois. Se continuasse a subir e atingisse o topo. Porque é onde Mércia aparece para morrer. É onde o triunfo de Mércia se manifesta. Lá no fim do grande ciclo sideral. Mas se eu sou Mércia, pensou Rick, nunca morrerei. Não em 10 mil anos. Mércia é imortal. Mais uma vez, ele pegou o receptor do vidifone para constatar sua mulher. E ficou paralisado. Capítulo 22. Ele colocou o receptor volta ao lugar e não tirou os olhos do ponto que havia se movido, do lado de fora do carro. A protuberância no chão, entre as pedras. Um animal disse para si mesmo. Seu coração batia sófrico, sob a carga excessiva. O choque do reconhecimento. Sei o que é, concluiu. Nunca tinha visto um antes. Mas conheço dos velhos filmes sobre natureza, que eram apresentados na TV Governo. Eles estão extintos. Disse a si mesmo. Rapidamente, ele resgatou o Sidneys, extremamente amarrotado. Virou as páginas com mãos trêmulas. Sapo. Bufonidaio. Todas as variedades. E extinto há anos. A criatura mais preciosa para Wilbur Mercer. Juntamente com o Asno. Mas sapos estão acima de tudo. Preciso de uma caixa. Ele se contorceu. Não viu nada no banco de trás de seu overcar. Saltou do carro. Correu para o compartimento do porta-malas. Destravou e abriu. Lá estava uma caixa de papelão. E dentro dela, uma bomba de combustível sobressalente para o seu carro. Jogou a bomba de combustível para o lado. Encontrou um rolo de fio de cânimo. E caminhou lentamente na direção do sapo. Sem ter aos olhos dele. O sapo, Rick observou. Se matizava totalmente a textura e a tonalidade da poeira onipresente. Tinha talvez evoluído. Adaptando-se ao novo clima. Não havia se adaptado a todos os climas anteriores. Se ele não tivesse se movido, Rick jamais o teria notado. Ainda que estivesse sentado, a não mais que uns dois metros dele. O que acontece quando você encontra, se encontra, um animal que se acreditava extinto? Perguntou a si mesmo, tentando se lembrar. Acontecia tão raramente. Algo como uma medalha de honra das Nações Unidas e um prêmio em dinheiro. Uma recompensa que chegava a milhões de dólares. E dentre todas as possibilidades, encontrar a criatura mais sagrada para Mércer. Jesus pensou, não pode ser. Talvez isso se deva a algum dano cerebral em mim. Exposição à radioatividade. Som especial, pensou. Algo aconteceu comigo. Como cabeça de galinha de Dória e sua aranha. O que aconteceu a ele, aconteceu comigo. Terá Mércer arranjado isso? Mas eu sou Mércer. Eu arranjei isso. Eu encontrei o sapo. Encontrei-o porque vi com os olhos de Mércer. Ele se agachou bem perto do sapo. O animal havia empurrado para o lado um pouco de cascalho, fazendo assim um pequeno buraco para si, afastando a poeira com a parte traseira do corpo. Desse modo, só a parte de cima de sua cabeça, achatada em seus olhos, se projetava acima do solo. Enquanto isso, seu metabolismo reduzindo-se, quase a paralisação total, o animal caiu em um transe. Os olhos embaçados, nada refletiam. Não percebiam a presença de Rick, que, horrorizado, pensou. Está morto. De sede, talvez. Mas o sapo se mexeu. Pondo a caixa de papelão no chão, ele cuidadosamente começou a remover a terra fofa para longe do sapo, que não ofereceu objeção, mas claro que ele não tinha consciência da existência de Rick. Quando Rick ergueu o sapo, sentiu sua frieza peculiar. Em suas mãos, o corpo do animal parecia seco e enrugado, quase flácido, e tão frio como se morasse em uma gruta, quilômetros abaixo da terra, muito longe do sol. Agora o sapo se contorcia com suas frágeis pernas traseiras. Tentava se livrar das mãos que o apertavam, querendo instintivamente pular para longe. Um grandão, ele pensou, bem crescido e esperto, capaz da sua própria maneira de sobreviver mesmo aquilo a que não estamos realmente conseguindo sobreviver. Gostaria de saber onde ele encontra água para os seus ovos. Então é isso que Mercer vê, Rick concluiu enquanto amarrava caprichosamente a caixa de papelão fechada. Amarrou-a várias vezes. Vida que não podemos mais distinguir. Vida cuidadosamente enterrada até a testa, na carcaça de um mundo morto. Em cada cinza do universo, Mercer provavelmente distingue a vida mais imperceptível. Agora eu sei, pensou. E uma vez que vi, através dos olhos de Mercer, possivelmente nunca vou parar. E nenhum androide vai cortar as pernas desse bicho, disse a si mesmo, como fizeram com a aranha do cabeça de galinho. Depositou a caixa cuidadosamente amarrada no banco do carro e sentou-o ao volante. É como ser criança de novo, pensou. Agora todo o peso se foi, a monumental e opressiva família. Espere até a Ayran saber disso. Pegou o receptor do vidifone, começou a discar, então parou. Vou fazer uma surpresa. Resolveu. São só 30 ou 40 minutos de voo até lá. Um paciente ligou o motor e sem demora disparava pelo céu, na direção de São Francisco. 1.200 quilômetros ao sul. Em frente ao sintetizador de ânimo Penfield, Ayran Descartes se sentou com o indicador da mão direita tocando o mostrador numerado. Mas não o escolheu. Sentia-se muito apática e indisposta para querer alguma coisa. Um peso que bloqueava o futuro e qualquer possibilidade que ele pudesse conter. Se Rick estivesse aqui, ela pensou, ele me faria escolher o 3 e assim eu ficaria com vontade de escolher alguma coisa importante, borbulhante, alegria ou, se não isso, provavelmente, então um 888, o desejo de assistir a televisão. Não importa qual seja o programa. O que será que está passando na TV? Pensou. E seguindo imaginou para onde teria ido o Rick. Ele pode estar voltando ou, por outro lado, pode não estar, disse a si mesmo e sentiu seus ossos se retraírem dentro dela por causa da idade. Uma batida soou na porta do apartamento. Deixando o manual do Penfield de lado, ela se levantou num salto, pensando, não tem que escolher nada agora, já tenho o que quero, se for Rick. Correu para a porta, abriu amplamente. Oi? Ali estava ele. Um corte na face, as roupas amassadas e cinzentas, até o cabelo emplastado de poeira, as mãos, o rosto. A poeira pregava-se a todas as partes de seu corpo, exceto os olhos. Arregalados e cheios de espanto, seus olhos brilhavam como os de um menino. Parece alguém que estava brincando e chegou a hora de parar. Voltar para casa, ela pensou, para descansar, tomar um banho e conversar sobre os milagres do dia. Bom te ver, a herandice. Trouxe uma coisa. Rick segurava a caixa de papelão com as duas mãos. Quando ele entrou no apartamento, não a deixou em lugar algum. Como se aquilo contivesse algo muito frágil, muito valioso para se abrir mão, ela pensou, ele queria mantê-la perpetuamente consigo. Vou fazer um café para você. No fogão, ela apertou o botão de café e, em um momento, colocava uma imponente caneca ao lado dele, na mesa da cozinha. Segurando ainda a caixa, ele se sentou, olhar esbugalhado de espanto, permanecia em seu rosto. Em todos os anos de convivência, ela nunca havia visto essa expressão. Alguma coisa tinha acontecido desde a última vez que o vira, desde ontem à noite, quando saiu em seu overcar. Agora ele tinha voltado e essa caixa tinha chegado com ele. Rick segurava na caixa tudo o que lhe havia acontecido. Vou dormir, ele anunciou. O dia todo. Liguei para Harry Bryant. Ele disse para eu tirar o dia de folga, descansar, que é exatamente o que eu estou indo fazer. Cuidadosamente, ele colocou a caixa sobre a mesa e apanhou a caneca. Obdientemente, porque ela queria que ele fizesse isso, bebeu seu café. Sentando-se em frente a ele, Iron perguntou. O que você tem nessa caixa, Rick? Um sapo. Posso ver? Ela observou enquanto ele desamarrava a caixa e tirava a tampa. Ah, ela disse, vendo o sapo. Por alguma razão, aquilo assustou. Ele morde? Perguntou. Pegue-o. Não vai morder. Sapos não têm dentes. Rick ergueu o sapo e o estendeu na direção dela. Contendo sua aversão, ela o aceitou. Achava que estivessem extintos, disse ela enquanto virava curiosa com suas pernas. Pareciam quase inúteis. Os sapos pulam como rãs. Quer dizer, esse aqui vai pular da minha mão, de repente? As pernas dos sapos são fracas. Rick respondeu. Esta é a principal diferença entre um sapo e uma rã. Isso e a água. A rã fica perto da água, mas o sapo pode viver no deserto. Encontrei esse no deserto. Perto da fronteira de Oregon, onde tudo morreu, ele estendeu a mão para tomar o sapo dela, mas ela havia descoberto algo. Ainda o segurando de cabeça para baixo, ela cutucou no abdômen e então, com a unha, localizou um minúsculo painel de controle. Com o estalido, ela o abriu. Ah, a empolgação desvaneceu no rosto dele. Sim, agora eu vejo. Você está certo. Cabisbaixo, ele olhou mudo para o animal falso. Pegou-o de volta, remexeu em suas pernas como se estivesse confuso. Parecia realmente não ter compreendido. Então, recolocou o sapo cuidadosamente na caixa. Me pergunto, como que ele foi parar lá, numa região tão desolada da Califórnia? Alguém deve tê-lo colocado lá. Não sei para quê. Talvez eu não devesse ter falado para você que ele é elétrico. Ela esticou a mão, tocou o braço do marido. Ela se sentia culpada, vendo o efeito que isso havia causado nele. A mudança. Não, disse Rick. Estou feliz em saber. O melhor. Ficou em silêncio. Eu iria querer saber. Quer usar o sintetizador de ânimo para se sentir melhor? Você sempre tirou o melhor proveito dele, mais do que eu jamais consegui. Vou ficar bem. Ele sacudiu a cabeça como se estivesse tentando clareá-la, ainda confuso. A aranha que Mercer deu ao cabeça de galinha, Isidore, devia ser artificial também. Mas isso não importa. As coisas elétricas também têm suas vidas. Mesmo sendo insignificantes, como essas vidas são? Você está com a aparência de alguém que andou quilômetros, disse Aira. Foi um dia longo. Ele concordou com a cabeça. Vai para a cama e durma. Acabou, não é mesmo? Ele encarou a esposa, então, com ar de perplexidade, confiante, pareceu esperar que ela lhe dissesse, como se só ela soubesse, como se ouvir a si mesmo dizer isso não significasse nada. Ela tinha uma atitude dúbia em relação às suas próprias palavras. Elas não se tornavam reais, não até que Aira concordasse, acabou, ela disse. Deus, essa missão foi uma maratona, Henrique disse. Desde que comecei, não consegui parar. Ela continuava a me levar em seu rastro, até que finalmente peguei os beites. Então, de repente, não tive mais nada para fazer. Isso, ele hesitou, evidentemente assombrado com o que tinha começado a dizer. Isso foi o pior de tudo, disse. Depois que acabei, eu não podia parar, porque não haveria mais nada depois que parasse. Você estava certa de manhã, quando disse que eu não sou nada além de um policial com mãos sujas. Não me sinto mais assim, ela disse. Estou satisfeita pra caramba que você voltou pra casa. Onde é o seu lugar? Ela o beijou e aquilo pareceu agradá-lo. O rosto de Henrique se iluminou quase tanto quanto antes. Antes que ela tivesse mostrado a ele que o sapo era elétrico. Você acha que eu agi errado? Perguntou. Sobre o que eu fiz hoje? Não. Mercer disse que aquilo que fiz era errado. Mas que eu deveria fazer de todo modo. Realmente estranho. Às vezes é melhor fazer o errado do que o certo. Essa é a maldição que se abate sobre nós, disse Ayrton. É disso que Mercer fala. A poeira? Perguntou ele. Os assassinos que encontram Mercer em seu décimo sexto ano, quando contaram a ele que ele não poderia reverter o tempo e trazer coisas de volta à vida de novo. Então tudo o que ele pode fazer agora é tocar a vida em frente, indo para onde ela levar, para a morte. E os assassinos atiram as pedras, são eles que fazem isso, ainda o perseguindo. E a todos nós, na verdade. Foi um deles que cortou seu rosto? Onde está sangrando? Sim, ele disse languidamente. Você vai para a cama agora? E se eu regular o sintetizador de âmona para uma programação 670? O que isso produz? Ele perguntou. Uma longa e merecida paz, Ayrton disse. Ele se levantou, ficou em pé com dificuldade, seu rosto sonolento, confuso, como se inúmeras batalhas tivessem sido travadas ali, por muitos anos. E então, gradualmente, adiantou-se pelo caminho que levava ao quarto. Ok, disse ele. Uma longa e merecida paz. Esticou-se na cama, a poeira se desprendendo de suas roupas, cabelos sobre os lençóis brancos. Não havia necessidade de ligar o sintetizador, compreendeu Ayrton, enquanto apertava o botão que tornava opacas as janelas do quarto. A luz acinzentada do dia desapareceu. Depois de um momento, Rick adormeceu sobre a cama. Ela ficou ali parada por um tempo, mantendo os olhos nele, até ter certeza de que ele não acordaria, de que não se sentaria, de repente, no sobrecalço abedrontado, como ele às vezes fazia à noite. Então voltou à cozinha e sentou-se outra vez à mesa. Ao lado dela, o sapo elétrico saltava e coaxava em sua caixa. Ayrton se perguntou o que será que ele comia e quais reparos seriam necessários? Moscas artificiais, concluiu. Abrindo o catálogo videofônico, procurou nas páginas amarelas por acessórios para animais elétricos. Discou e quando a vendedora atendeu, ela disse Queria encomendar meio quilo de moscas artificiais que realmente voem e zumbam, por favor. É para uma tartaruga elétrica, senhora? Um sapo, ela respondeu. Então sugiro nossa porção sortida de insetos artificiais, rastejantes e voadores de todos os tipos, incluindo as moscas vão servir, disse Ayrton. Vocês entregam? Não quero sair do meu apartamento. Meu marido está dormindo e eu quero ter certeza de que ele está bem. Para um sapo, eu sugiro também uma poça perpetuamente renovável, disse a vendedora, a não ser que ele seja um sapo de chifres. Nesse caso, temos um quinto com areia, seixos multicoloridos e detritos orgânicos. E se a senhora vai deixar que ele passe por seu ciclo de alimentação regular, recomendo que permita ao nosso departamento de serviço fazer um ajuste periódico da língua. Em um sapo, isso é vital. Muito bem, disse Ayrton. Quero que tudo funcione perfeitamente. Meu marido é muito apegado ao sapo. Ela passou o endereço e desligou. E sentindo-se melhor, finalmente preparou para si mesma uma xícara de café, preto e quente. Ayrton. 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 Tchau, tchau.